O item 7, processo RT8.513.1.78.2013.21, que ajusta a fara da cooperativa de eletricidade Paulo Lopes, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2013, bem como a homologação da TEI da TURJ praticadas entre a CELESC, distribuição SA, e a referida cooperativa, a também vigorar a partir de 28 de setembro de 2013. Diretor relator, doutor André Peptoni. Aqui trata-se da CERPALO, a cooperativa de eletricidade de Paulo Lopes, que é sediada na cidade de Paulo Lopes, no estado de Santa Catarina. A cooperativa atende a 10 mil unidades consumidoras, o que lhe proporciona uma receita anual de 8 milhões de reais aproximadamente. Assinou com a minha um contrato de distribuição 23-2008, que tinha previsão para revisão tarifária de 28 de setembro de 2012. Quando nós já fizemos a revisão, agora estamos fazendo o primeiro reajuste. E a SRE, por meio da nota técnica 436, analisou o processo de reajuste tarifário, do primeiro reajuste tarifário dessa cooperativa. A Procuradoria da Anel chancelou a resolução homologatória. É o resumo do relatório. E sobre a fundamentação, temos que o índice de reajuste tarifário a ser aplicado a CERPALO, a partir de 28 de setembro, é de 19,82%. E esse 19,82%, ele é composto por 34,60% de cálculo econômico e da retirada de componentes financeiros de 14,77%. O que conduz a um efeito médio para o consumidor de 22,99%, sendo 33,55% na alta tensão e 20,43% na baixa tensão. Temos aqui o gráfico 1, que está abaixo do parágrafo 12. É interessante mostrar que a tarifa, após a aplicação desse índice, vai atingir o patamar de mais ou menos R$ 285,00. Bem inferior ao que era praticado no ano de 2011, que estava em torno de R$ 365,00. Sobre a participação de parcela A e parcela B, temos que os encargos setoriais, eles têm uma participação no índice de reajuste de 0,29%. Transporte de energia, todas elas que passaram por revisão tarifária, está sendo feito agora o primeiro reajuste, a parcela do transporte de energia está alta, em função da retirada do desconto, conforme já foi esclarecida, ela não foi feita na revisão e deixou para ocorrer agora no primeiro reajuste. Então estamos aqui com 29,99%, a participação do transporte de energia no IRT, uma representatividade alta. Parcela B com 4,14%, e isso vai conduzir a um índice de reajuste de 34,60%, o econômico. E aqui, considerando os financeiros, retirada de 14,77%, esse seria o componente financeiro, e o índice de reajuste final, então, considerando o financeiro e econômico, passa a ser de 19,82%, sendo que o efeito final a ser percebido pelo consumidor é de 22,99%, o efeito médio para o consumidor. Estou aqui no parágrafo 26, gráfico 3, onde mostra que a representatividade da atividade de distribuição de energia na tarifa é de 47%, custo da transmissão 16,9%, e aqui é isso mesmo, custo da energia de 4,8%. Depois eu aferi esses dados aqui com a área, que está aparentemente muito baixo o custo da energia. O encargo setorial 33,2% e os tributos 22,3%. Aqui nós vamos ter a parcela da CDE, duas parcelas, a primeira pelo desconto dos incentivos, e a... não, aqui é só uma parcela, aqui não tem parcela para tarifa equilibrada, tem algumas que tem. Então, seriam esses os principais pontos, passo à leitura do dispositivo. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48500-03178-2013-21, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajustarifário anual da Serpal, de 19,82%, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 22,99%, sendo 33,55% para os autoconectados em alta tensão e 20,43% para os em baixa tensão. Fixar a TUSD, que vai ser aplicada em relação, na sua relação com a supridora CELESC, fixar o valor da CDE, da cota do PROINF, e aqui sim, fixar também os níveis de desconto sobre a energia e o transporte a ser observado nos reajustos tarifários, e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras a ser palo, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, de R$ 9.766,88, é o voto. Em discussão, é isso que o diretor André estranhou realmente, porque além da proporção do custo de energia estar muito baixo, de transmissão estar muito alto, seria inédito. A transmissão custar 16,9% participar, na versão contributos, de energia apenas 4,8%, é isso mesmo? Não deve ser. Pois é, só se tem geração própria, não, mas é. Só se for. Esse é meio que o padrão que foi observado para as outras empresas também, mas esse aí realmente está um custo de energia um pouco menor. Mas só lembrando que a energia permanece nos mesmos descontos da época da regularização. O ProRet definiu que seriam aplicados os mesmos descontos. E na TUJ que é a revisão dos descontos. O padrão para essas empresas é quando comparado com o desconto que tinha anteriormente, se tem um desconto menor, está tendo esse impacto da TUJ. É porque o da energia foi diferido para só começar a rever o desconto a partir do segundo da revisão, não é isso? Isso, exato. Então, assim, é o mesmo percentual. Bom, mas as demais estão nessa proporção aqui entre transporte e energia? Bem, mas vale a pena realmente só conferir, né? Claro que aqui é o que disse o doutor André, as cooperativas, cada um segue uma... Porque o que tem sido comum é o peso da parcela B em todas elas, né? Que é desproporcional quando a gente olha com relação à distribuidora, que a parcela B tem dado o subsídio que elas têm tanto no NERG como no fio da supridora. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. E o ProCâmico de Doutoria decidiu por homologar o reajuste tarifário da Serpalo. Com o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 22,99%. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição para a cooperativa, né? O suprimento da Celesc. Fixar o valor das cotas anuais da CDE ProInfa, bem como o nível de desconto sobre energia e transporte a ser observado nos reajustes tarifários subsequentes. E homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Serpalo. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.